Ok, então vamos ver se agora, vamos ver se melhorou agora. Melhorou agora? Estão me ouvindo? Para quem está entrando aqui. Tá, então, Carolina, vê que você entrou aqui, já dá um oi aqui para mim que eu já... Ah, beleza. Está aqui. Melhorou? Melhorou agora? Sim, sim. Tá bom, então. Legal. Legal, então vamos lá. Então, você tem os leads. Tá, então vamos lá. Seguinte, para todo mundo aqui, uma informação muito importante. A agência, ou a equipe de marketing, ou o Freela, ou o gestor de tráfego, etc. O que ele faz? Ele gera lead. Só que, não necessariamente o lead que ele gera é qualificado. Quem que vai dizer se aquele lead é qualificado ou não? Você. Você que vai falar. Olha, está chegando muito lead ruim aqui. Agora, você tem que falar para ele. Esses leads aqui chegaram bons. De onde que eles vieram? Ah, esses leads aqui que você falou, vieram do anúncio X. Legal. Vamos colocar mais dinheiro nesse anúncio, porque esse anúncio é que está trazendo lead bom. E os outros, eu vou tirar o investimento, porque está trazendo lead ruim. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Pode falar. No meu, quando faz anúncio sobre reposição hormonal, menopausa e indisposição, aí vem leads bons. Até o DDD do lugar, são bons. A pessoa interessa, pergunta, aprofunda no serviço, quer tirar dúvidas. Agora, de emagrecimento, já não são bons leads, não. Parece que a pessoa acha que tem alguma alta ajuda, algum tipo de terapia, ou que eu vou orientar pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Não entende que é consulta, sabe? Entendi. Então, agora a questão é, você vai então dividir esses dois produtos, emagrecimento e indisposição. Você está chegando mais leads bons, mas você não fechou nenhum ainda, é isso? Não, fechei não. Tá. E você já teve avaliação, já teve comparecimento na clínica desses leads? Não, não. Também não. Tá, você já conseguiu falar com algumas pessoas. Falei tudo por mensagem, né? Instagram e WhatsApp. Tá bom. O teu funil, ele deve estar quebrado em alguns pontos, não só um. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Você já me conhecia, ou não? Eu conheci hoje, na verdade. Você é o Rude? Tem gente que me segue, tipo, há dois anos, desesperado para ter uma mentoria como essa aqui. Conrado me chama, pelo amor de Deus. A menina me conhece hoje, e hoje ela foi escolhida. E foi o tráfego. E você tinha gravado um vídeo, eu estava assistindo o Reels, e aí você estava falando com um cara que queria montar uma academia, e você perguntou para ele se ele realmente achava que merecia aquilo. Aí, eu falei assim, gente, esse rapaz é bom demais. Aí, eu falei, eu comecei, eu entrei na sua live, você estava perguntando, e eu fui responder. Legal, beleza. Tranquilo, é isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. Primeira coisa é, deixa eu te explicar, então, algumas coisas do zero. É o seguinte, para você gerenciar o crescimento de uma empresa, você tem que ter alguns números dela, e são os números do funil de vendas, que é uma planilha, tá? Então, por exemplo, você vai colocar numa planilhazinha mesmo, num Excel mesmo, quanto que você investiu, aí você vai colocar lá, investimento, ah, mil reais. Aí, depois disso, você vai colocar quantos cliques eu tive. Então, você vai ter um monte de cliques lá, por mil reais eu tive, sei lá, dois mil cliques. Legal. Aí, depois disso, desses cliques, quantos leads eu tive? Ou seja, quantas pessoas, de fato, falaram, ei, eu quero, porque o cara pode clicar, abrir o WhatsApp, e a partir daí ele sai, porque ele nem sabia que ia abrir o WhatsApp. Aliás, esse é um grande motivo para a perda de lead, que vai para o WhatsApp. Porque a pessoa, você não avisa no anúncio que é o WhatsApp, a pessoa clica, abre o WhatsApp no telefone, ela fecha o WhatsApp. Porque ela não queria falar no WhatsApp. Então, isso aí é uma perda gigante. Então, tem que avisar, o anúncio, fale agora pelo WhatsApp. Deixar o logozinho do WhatsApp, lá e tal. Então, qual investimento? Quantos cliques? Quantos leads? Depois, quantos atendimentos? O que significa isso? Com quantas pessoas eu realmente consegui falar? Quantas pessoas, quando eu falei oi, me responderam e falaram, ah, sim, eu quero saber mais. Então, quantos atendimentos? Porque se você tiver, por exemplo, digamos que você tenha recebido 500 leads, e aí você só conseguiu falar com 20. Você só vai conseguir vender para os 20, não para os 500. E daí você vai entender o seguinte, ah, peraí, por que que de 500 eu só consegui falar com 20? Ah, aí você descobre que você está demorando muito para falar. Por exemplo, ah, estou demorando dois dias para entrar em contato com esse cara. E daí, obviamente, que ele esfriou e já não fala mais. E aí você vai ajustando cada parte do funil. Depois de atendimento, você vai para o próximo, o logo do WhatsApp mesmo não pode usar? Ah, não sabia. Não sabia que não podia usar. Bem, bem observado, então. Não sabia que não podia usar. Deixa alguma coisa verde, então. Ou bota só o telefonezinho, né? Então, depois disso, você vai para quantos atendimentos? Quantos agendamentos? Porque a tua venda é via agendamento na clínica, né? Isso, isso mesmo. Tem? Então, quantos agendamentos? Ah, dos 20 que eu consegui falar, 10 vieram. Beleza. Depois disso, quantos... Vieram, não. Quantos agendaram, né? 10 agendaram. Depois disso, quantos comparecimentos? Ah, desses 10 que agendaram, 8 compareceram. E daí, quantos fechamentos? Qual o faturamento daqueles fechamentos? Qual o ticket médio? E depois, qual o retorno sobre o investimento? Que é a receita que você teve, dividido pelo investimento que você fez. Esse é o retorno sobre o investimento. Então, para quê? Para você descobrir onde que tem problema no teu funil. Porque não adianta só você botar dinheiro. Você tem que saber o quanto que volta desse dinheiro. E se tem algum lugar que está prejudicando isso, essa volta, por exemplo, ah, eu recebi, sei lá, 2 mil cliques, mas só 40 pessoas entraram em contato. Pô, tem um problema aqui. Talvez o público esteja muito desqualificado, talvez a página não está carregando rápido o suficiente, talvez o cara está procurando o desktop, mas você está mandando o WhatsApp, aí ele não está logado no WhatsApp web. Então, um monte de probleminhas que você vai falar. O que pode estar acontecendo? Aí você vai mudando o processo para você melhorar cada um dos indicadores. Então, o ideal é que você tenha um retorno sobre o investimento de 10. A partir de 5 já funciona. Mas 10 é onde, de fato, você vai ter um lucro razoável. O que é o retorno sobre o investimento de 10? Para cada mil reais que você investe, você vende 10 mil reais. Mesmo? Muito mesmo. Na verdade, eu tenho um cliente que é clínica que o retorno sobre o investimento é 40. Para cada mil reais que ela investe, volta 40 mil. Então, por isso que você tem que melhorar. Só que não começou tendo 40. Começou tendo 8 de retorno. 5, 3. E daí foi melhorando, melhorando. Melhorando cada etapa do processo de vendas. Melhorando o script. Melhorando o lead time, que é quão rápido você entra em contato com o da pessoa, manda mensagem. Aí foi aumentando. Aí foi descobrindo qual anúncio que funciona melhor, qual que não funciona. Foi tirando o dinheiro daquele que não funciona e investindo naquele que funciona. E aí o retorno foi aumentando. E agora a gente está com o retorno 40. Tem uma clínica odontológica que está com o retorno 13 investindo no Google. Ele começou com 2. Retorno 2. Para cada mil reais, voltava um 2 mil. Agora a gente está voltando 13 mil. Então, vai aumentando o resultado a partir do mesmo investimento. Na verdade, é isso que eu ensino. Só para a gente começar do zero. Eu ensino as empresas a aumentarem o resultado, não necessariamente aumentando o investimento. Pode até aumentar o investimento, mas não necessariamente aumentando o retorno sobre o investimento. Não só o investimento. Entendeu? E você recomenda anunciar mais pelo Facebook ou Google? Como que você faz essa... São duas coisas diferentes. Então, vamos lá. Quando você anuncia no Google, você vai anunciar para uma necessidade. Como assim? Se eu tenho insônia, eu vou no Google e digito como acabar com a insônia. Remédio contra a insônia. Cura para a insônia. Então, eu vou atrás de uma necessidade. Se você tem um protocolo para a insônia, é importante você estar lá. Porque a pessoa digitou, ela tem essa necessidade. Agora, quando a gente fala de medicina integrativa, não somente a pessoa está procurando algo para resolver. Ela está lá e aí, de repente, ela vê um anúncio no Instagram e fala o seguinte, você quer aumentar a sua performance ainda mais? Quer ficar ainda mais disposto? Quer ficar com uma velocidade de raciocínio melhor? Pô, eu quero. Deixa eu entender isso daqui. Então, agora, já não é mais uma necessidade. É o que a pessoa nem estava buscando. É um desejo. Então, Instagram é desejo. Google é necessidade. Você consegue atuar nos dois lugares. Mas como você já está no Instagram, por enquanto, não anunciando Google, continua masterizando a tua campanha no Instagram e outra coisa, Instagram é classe AB1. Facebook é classe B2CD. Então, você vai para o Instagram, porque você tem um ticket mais alto lá. Entendeu? Tá, entendeu? Entendi, entendi. E você esperaria, por exemplo, tem 15 dias que eu estou fazendo, né? Recebi essa quantidade de mensagens, aí você esperaria o quê? Você daria, já no primeiro mês, já tem um retorno de quatro vezes, alguma coisa do tipo? Não, tem que ter retorno. Na verdade, já está demorando muito. Você devia ter fechamento já. Porque, pensa o seguinte, quando chega alguém por indicação aí, qual o teu ciclo de vendas? Quanto tempo demora para essa pessoa comprar? É, por indicação, pessoa, pessoa, o que você falou? Isso. Ah, tá. Acho que uma semana, mais ou menos. Uma semana. Legal. Então, é o seguinte, por indicação demora uma semana. Vamos colocar que, sem ser indicação, chega um público mais frio aí. Uma pessoa que não conhece direito, quer saber como é que funciona ainda e tudo. Então, vai durar mais de uma semana. Mas, digamos que dure o dobro. Ou seja, deveria estar fechando já. Entendeu? Sendo que, quando você fala que, por indicação, demora uma semana, tem gente que fecha no terceiro dia, tem gente que fecha no décimo dia. A média é uma semana. Então, você já deveria, com 15 dias, ter tido pelo menos um fechamento do cara mais apressado. Daquele cara que, o ciclo não é muito longo. O meu ciclo não é muito longo. Eu olho o negócio, eu falo, cara, gostei, não gostei, faço, olho 3, 4, 5 condições diferentes, vou lá e fecho. Porque eu já decidi fechar. Então, eu sou um cara de ciclo de vendas curto. E tem esse cara aí. Só que você não fechou com ele. Quando essa pessoa, porque os que entram em contato, é um questiono no valor. Então, quer dizer que está errado o filtro, talvez. porque se não está no público, ou é a minha venda que não estou... Isso. Então, exatamente. Então, vamos lá. Cara, tem muita coisa aqui. Eu vou... Para quem já me segue há algum tempo, já fala, nossa, o Conrad já falou disso. Então, vamos lá. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, vamos lá. O que é uma compra? O que é uma compra? Uma compra é quando eu compro alguma coisa, quando você compra alguma coisa, o que... Digamos que você vai comprar alguma coisa, tá? Quando você compra alguma coisa, o que você está fazendo na sua mente é uma comparação entre preço e valor. quer dizer, o quanto que eu acho que eu vou receber desse serviço e o quanto que eu vou ter que pagar. Então, por exemplo, se eu acreditasse, digamos que eu esteja obeso e eu preciso emagrecer, se eu acreditasse que realmente aquilo vai ser a solução para mim, eu falo, cara, eu acredito, isso vai ser a minha solução. Se eu tivesse dinheiro, se eu não tivesse dinheiro, eu não ia ter como comprar, mas se eu tivesse dinheiro, eu ia pagar. Porque eu falo, cara, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Eu vi uma solução aqui. Eu acredito que isso aqui vai funcionar sim, com toda certeza. Cara, eu vou lá e pago. Porque eu quero emagrecer. Então, das duas, uma. Ou você não tem um público que está acreditando em você, ou você não tem um público que tem o dinheiro para pagar. São as duas opções. É uma ou outra. Então, por exemplo, a gente tem duas divisões aqui. Tem o público que é aquecido e o público que é qualificado. O que é um público aquecido? É o público que está quente para comprar. Ele está assim, cara, eu estou louco para comprar. Nossa, encontrei. Caramba, eu estava procurando isso. Esse público está muito aquecido. O público qualificado é, eu tenho dinheiro para comprar, eu sou o decisor. Aliás, qualificação, você mede qualificação com quatro letras. A que é o BANT, B-A-N-T, BANT, B de bola, A de autoridade, N de navio, e T de tatu. O B é se a pessoa tem o budget, ou seja, se ela tem o dinheiro para pagar. Esse é o principal. O A é se ela é a decisora, se ela tem a autoridade para decidir. Então, de repente, é uma pessoa que está buscando para uma outra pessoa. Estou buscando um programa de emagrecimento, mas é para a minha tia, não é para mim. Ela não vai decidir nada. Tem que falar com a tia. O N, ou então, é para mim, mas eu dependo do meu marido. Eu não consigo decidir. É ele que vai pagar. Então, é para ela, mas não consegue decidir. Então, ela não é a decisora. O N é se a pessoa tem a real necessidade. E o T é se ela tem o time, ou seja, a urgência. Ah, eu estou procurando um programa de emagrecimento? É para quando? Ah, para daqui a um ano, mais ou menos, não é para agora. Pô, esses caras não vão comprar. Se você tem uma pessoa qualificada, não necessariamente ela está aquecida. Você tem alguém com dinheiro, que é o decisor, que precisa, precisa agora, cara, mas ele nem te conhece. Ele não está aquecido. E você pode ter gente aquecida, que te conhece, caramba, é isso, eu preciso ir lá na clínica da doutora Caroline. Isso aqui não tem dinheiro. Ela não vai comprar. Meu perfil é esse. é um público aquecido que muitas vezes não tem dinheiro e sabe a necessidade. E hoje já chegou até a me perguntar no Instagram, mas o que adianta eu pagar a consulta se eu não vou conseguir pagar o tratamento? tal de banquinha. Isso. É isso que eu... É o meu... Então, o problema... Então, o problema é o seguinte, o teu público, a segmentação de público está errada. O que é segmentação de público? Quando você vai apresentar... Imagina o seguinte, imagina que eu vá vender uma garrafa. Então, eu vou vender uma garrafa. Beleza. Só que essa garrafa aqui, ela custa R$ 400,00. Não adianta eu simplesmente chegar para o... Colocar um anúncio no Instagram, compre uma garrafa. Porque a pessoa que vem, talvez ela queira comprar uma garrafa que custa R$ 12,00. A minha custa R$ 400,00. Então, eu tenho que escolher para quem eu vou mostrar. Eu posso nem falar o preço, mas, por exemplo, o que é melhor? Eu mostrar o anúncio da garrafa para quem mora para quem mora num bairro, se eu quiser a segmentação geográfica do público, para quem mora num bairro de classe A ou um bairro de classe C. É melhor eu mostrar para quem tem iPhone 13 ou para quem tem um Android modelo de 3 anos atrás. É melhor eu mostrar para quem tem perfil de viagem ou para quem não viaja. É melhor eu mostrar para quem curte o restaurante caro da cidade ou para quem curte alguma coisa mais barata. Então, isso é segmentação de público. Quer dizer, eu vou escolher para quem eu vou mostrar. Porque se eu mostrar para qualquer um, a população é uma pirâmide, a pirâmide social. Tem muito mais gente na base da pirâmide que não tem dinheiro do que gente no cume da pirâmide que tem dinheiro. Então, eu tenho que escolher para quem eu vou mostrar. Porque se eu mostrar para todo mundo, obviamente que muito mais pessoas da base vão ver e muito mais curiosas vão chegar. É, é isso. É isso mesmo. Entendeu? Então, qual é a melhor maneira de você escolher esse público? Ser as pessoas mais parecidas possíveis com o público que você já tem como cliente. Me fala uma cliente ideal. Uma cliente boa. Uma cliente que está aí na tua clínica que é boa. Uma cliente que você fala se todas fossem iguais a ela, eu estava bem. A Maria, vai. Maria, digamos que seja a Maria. Quem é a Maria? Maria é empresária. A Maria tem um negócio próprio. Ela não questiona o valor do tratamento. Ela quer melhorar o que ela procura de exposição, energia. Se eu precisar de um cliente alimentar emagrecimento junto com uma reposição hormonal, um implante hormonal, a Maria aceita porque ela confia no meu trabalho e eu dei resultado para a Maria. Então, assim, pelo fato dela confiar, ela fazer todas as etapas, independente de questionar valor ou não, a Maria tem 100% de resultado. Entendeu? Ela tem sucesso em tratamento. Massa. Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que agora, você já sabendo quem é o público que você quer atrair, você anuncia só para esse público. quem é o cara que é empresário? É o sujeito que curte pequenas empresas e grandes negócios? É o sujeito que curte a mim, que está lá me seguindo? Verdade. 90% lá é empresário. É o sujeito que vai à feira do Sebrae? É o sujeito que curte Sebrae? Esse cara é empresário. Então, beleza. Então, você vai já segmentar o público. Existem três departamentos que a gente trabalha, tá? O Marketing, Comercial 1 e Comercial 2. Vamos entender o seguinte. Marketing traz as oportunidades de negócio, que não é um negócio ainda, é um lead. Comercial 1 faz a primeira venda. Comercial 2 vende recorrentemente para esse cliente. E Medicina Integrativa tem uma recorrência enorme, infinita. Então, e com tickets altos em cada compra. nesse meu médico, eu fiz lá um exame de Food Map para descobrir que tipo de que tipo de alimento que eu sou alérgico. Alérgico. 1.900 reais. Assim. Tipo, nossa, não preciso saber disso, é 1.900 reais. Aí tem um outro que é o exame para descobrir qual tipo de bactéria que tem no intestino. 950 reais. Mas é assim. É mil, mil reais, mil reais. Ou seja, você tem uma baita, uma baita, um LTV que a gente fala, uma baita possibilidade de ganhar em cima do cliente várias vezes. Só que você tem que atrair o cliente certo para isso. Então, o Marketing atrai. O Comercial 1 vende a primeira vez. O Comercial 2 vende recorrentemente. Beleza. Quais são os quatro papéis do Marketing? Ele, primeiro, escolhe o público. Então, você tem que escolher, que é o que a gente está fazendo aqui. Depois, você encontra o público. Você tem que encontrar, você tem que segmentar o público para mostrar o anúncio. Depois, você atrai o público através da mensagem do anúncio, a melhor mensagem ganha. E depois, você aquece o público. Então, você escolhe, você encontra, você atrai e você aquece. Depois disso, quem chega no Comercial 1 é um público escolhido e um público aquecido. Legal. Aí, o Comercial 1 tem muito mais facilidade de fazer a venda. Porque ele já fala, você é empresário, que legal. Olha só o depoimento da Maria, que também é empresário. Eu vou te mandar um vídeo aqui. Olha o depoimento do João, que também é empresário. Eu vou te mandar um vídeo aqui. Olha o resultado que o Pedro, que também é empresário, teve. fica muito mais fácil você converter. E essa pessoa já é uma pessoa pagadora, porque você já sabe disso. E daí, a partir do momento que ele compra a primeira vez, você passa ele para o Comercial 2, que é uma pessoa que cuida só da base de clientes, que vai ser o Key Account, que vai ser o gerente de relacionamento daquele cliente. O Comercial 1 é um vendedor hunter, que a gente fala. É um cara que faz a primeira venda, só que ele vai sempre falando com o Lee. Aí tem curioso no meio. O Comercial 2 só cuida de clientes, porque o teu negócio é um negócio de recorrência. Então você tem que ter um Comercial 2 muito bom, que é, de tempos em tempos você vai entrar em contato com o cliente e vai falar, olha, como é que está à tua disposição? Ah, o implante de teste do que você fez já está vencendo. Vamos fazer a manutenção. E aí, o tempo todo, você vai fazendo essa venda recorrente. Marketing, comercial, eu comecei ao 2. Pode falar. Não, é isso mesmo que você falou. A venda é recorrente, porque tem resultado, aí o paciente, aí seis meses, tem que renovar esse implante. Aí a gente faz, costuma fazer pós-venda, mandando mensagens, sempre que tem uma novidade na clínica, passa, tem terapia injetável, chegou um novo medicamento, a gente sempre passa isso. Então, tenta fazer, o cliente que veio, ele até se mantém, sabe? Só que os novos... é uma questão aí que está complicada desse filtro que você falou. Mas aí, então vamos lá. Marketing, comercial, comercial 2. O marketing escolhe o público. Ele escolhe, ele faz a segmentação. Agora, quando ele vai escolher, ele não pode meio que chutar o negócio aleatoriamente. Ele tem que escolher com um mínimo de critério. Quais são esses critérios? O público do comercial 2. vai falar para o marketing o seguinte, marketing é o seguinte, tem um público aqui que está convertendo demais, é o público de empresários. A gente já tem aqui cliente que está há um ano com a gente, você não consegue trazer mais empresários, não? Aí o marketing fala, ah, legal, então eu vou trazer mais empresários. Então, o marketing comercial e o comercial 2 funciona como um ciclo. Entra no marketing, vai para o comercial 1, vai para o comercial 2 e aí quanto mais você vende, mais você entende para que tipo de cliente você vende mais. E daí você fala o quê? Marketing. Atrai esse tipo de cliente que a gente mais vende aqui no comercial 2, aí o marketing começa a segmentar o público de uma maneira muito mais precisa para aquele cliente que já compra, que já tem perfil de compra. No teu caso, por exemplo, empresário. Entendeu? Por exemplo, eu me cuido com medicina integrativa já, cara, há algum tempo. E no início é meio que, cara, o que é isso? Como é que funciona? Nível de consciência é baixo. Isso chama-se nível de consciência. A minha consciência sobre isso é baixa. Então, o que você tem que fazer? Conteúdo para esse cara. Conteúdo que a gente chama de topo de funil. Quer dizer, conteúdo, o que é medicina integrativa? O que é isso? O que é reposição hormonal? O que é suplementação alimentar? Como é que você está indisposto? Talvez seja a falta de vitaminas. Então, vamos entender por quê. E aí, indica livro, por exemplo. Então, a minha Nutri indicou o Emagreça Sem Dúvidas, do Eric Schwarzschweig, Schwarzschweig. Cara, baita livro. Fiquei lendo aquele. Cara, que legal. Eu estou aprendendo mais sobre como o meu corpo funciona. E aí, comecei a seguir ele no YouTube. Comecei a ver os materiais dele e tal. Pô, eu estou aumentando o meu nível de consciência. Daí, só que, se você foi a pessoa que me mandou esse vídeo, você sabe que daqui a uma semana, talvez, eu não tenha comprado agora, mas daqui a uma semana, meu nível de consciência já está maior. Eu estou mais aquecido. E aí, o que acontece? Eu já posso comprar. Entendeu? É como a educação do público também, né? Interar ele dessa situação. A questão da reposição hormonal, existe muito preconceito, às vezes, por falta de entendimento e por causa de estudos antigos também que foram feitos sem muita seleção do público. E aí, deu alguns efeitos colaterais e aí, o pessoal colocou isso na mente, né? Que causa diversos outros malefícios e hoje a gente sabe que a coisa evoluiu muito. Mas que pessoal. Esse pessoal não faz parte do teu público. É verdade. Que pessoal. Pensa o seguinte, o público de empresário, ele é altamente tolerante a risco. Altamente. Então, eu vou olhar e falar, existe risco? Existe, mas qual é o tamanho desse risco? Tudo tem risco. A vida tem risco. Eu saí na rua ali para contar um pão, tem risco. Agora, qual é o tamanho do risco? Eu não quero saber se tem risco ou não tem risco. Eu quero saber, é o tamanho do risco. Então, o público de empresário, ele é muito mais, ele é mais pagador e mais tolerante a risco. Logo, ele é mais tolerante a coisas novas. Ele é mais tolerante a inovação, a novos métodos. Quando você pega o público, por exemplo, que, um público, vamos pegar aqui, o funcionário público. O funcionário público, minha mãe é funcionário público, estou falando mal não, só que o funcionário público, ele é menos tolerante a risco. Ele fez o concurso público justamente para ele ter segurança, para ele ter estabilidade no cargo. E daí, o cara de concurso público, ele vai pulando de concurso em concurso, mas ele não sai de lá, é um outro mundo. Entendeu? Então, quando você anuncia para quem trabalha com o governo, você está pegando um público que talvez não compre de você. ele tem dinheiro, ele é qualificado, mas ele não consegue ser aquecido, porque ele tem um monte de objeções. É isso que eu falo que é segmentação de público. Isso exige estratégia, não dá para deixar na mão da galera que trabalha para você. Não faz sentido. Tem que ter muita estratégia para isso, senão é pegar dinheiro e ficar rasgando dinheiro o dia inteiro. Entendeu isso? Super aula. Ok. Comecei a entender. Então, uma coisa que eu falo muito, eu falo para todos os empresários aqui, é que você tem que ter alinhamento da estratégia. O que significa isso? O público que você escolhe tem que estar alinhado com o produto que você vai vender, tem que estar alinhado com o preço que você vai cobrar. Por exemplo, muita gente fala o seguinte, ah, o pessoal acha caro. Que pessoal que acha caro? Ah, o pessoal está falando que é caro. Quem está falando que é caro? Porque, por exemplo, quando eu vou comprar um produto, eu não procuro o mais barato, porque eu sei que o mais barato ou não tem exclusividade ou não tem qualidade. E eu quero as duas coisas. Eu quero exclusividade e qualidade. Eu já sei disso. Então, eu começo pelo mais caro e vejo se vale a pena ou não. Por exemplo, eu fui com a Cláudia, Cláudia e minha mulher, eu fui com a Cláudia no curso do Tony Robbins. Lá em 2017, 2018, eu acho. Bom, a gente foi lá no UPW lá. Cara, quando eu fui olhar os tickets, eu comecei, qual é o mais caro que tem? Cinco mil dólares. Eu falei, pô, cinco mil dólares, um curso de dois dias, cara? Não, não vale a pena. Tem dois tickets que a gente vai comprar. Qual é o próximo? Ah, quatro mil dólares. Não. Três mil dólares. Aí a gente foi lá no de mil dólares lá. Só que tinham outros de quinhentos, de trezentos, só que eu fiquei ali no mil, mil e quinhentos, alguma coisa assim. Mas eu comecei de cima, não comecei de baixo. Então, eu não sou o culpo, eu não sou o cara que fala, tá caro. Não. Eu sou o cara que fala, não, isso aqui não vale a pena. Eu tenho dinheiro pra pagar isso, mas não vale a pena. Deixa eu procurar um menor, até chegar um que vale a pena. Só que, quem que me faz saber se vale a pena ou não? A sua explicação. Então, quando eu vou lá, meu médico lá, eu pago lá mil reais a consulta, não é caro ou barato. É o seguinte, a explicação que ele me deu, sobre o que ele ia fazer, é que fez com que eu falasse, ah, vale mil reais, pô, bacana, vou lá. Quando você não explica, a pessoa fala, cara, isso aí não vale mil reais, isso aí vale uns 300 reais, 200 reais, sei lá no máximo. Imagina, eu pago no meu, no meu outro médico ali, 300 reais. Aí fala, não, mas não é igual, é outra coisa, mas tudo é médico, não é? Médico não é a mesma coisa. Ou seja, se você explica, a pessoa vê valor, e aí ela compra. mais quem tem dinheiro pra comprar, porque não adianta você explicar pra quem não tem dinheiro. Por isso que, quando você, quando você traz o lead, a primeira coisa que você tem que fazer, é você fazer algumas perguntas pra ele, antes de começar a fazer a venda de fato. tem dois tipos de perguntas que você tem que fazer. O cara foi lá no WhatsApp, quero saber mais, beleza. Aí você vai falar o seguinte, é, legal, bacana, você quer saber mais, deixa eu te fazer algumas perguntas, pra eu entender melhor, é, o seu desafio, e se a gente realmente pode te ajudar ou não. Nunca essa pessoa tá preparada, é pagadora, se você pode ajudar ela ou não. E aí você vai fazer dois tipos de perguntas. Primeiro tipo é, pergunta de necessidade, que é necessidade do produto. Por exemplo, é, você, você tá procurando, o que que fez você chegar até a gente? Essa é uma pergunta muito importante. O que que fez você chegar até a gente? Ah, porque eu quero emagrecer e tal, você quer lá, 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 lá. Ah, entendi. É, você está quantos quilos acima do peso? Ah, eu tô, sei lá, 18 quilos acima do peso. Essas são perguntas, pra entender a necessidade da pessoa. Só que tem um, um outro conjunto de perguntas, que são perguntas de qualificação, pra saber se a pessoa é pagadora ou não, se é a decisora ou não. Por exemplo, entendi, me fala o seguinte, qual o bairro que você mora? Porque, a gente costuma entregar algumas coisas, é, via motoboy, e, daí eu queria saber, só pra saber o bairro. Puts, eu moro aqui na, vila lá longe. Puts, cara, você não vai conseguir atender a pessoa, você sabe que ela não é pagadora. Aí você, pode fazer algumas perguntas, olha, pelo que você respondeu, a gente não consegue te ajudar. Eu aconselho que você veja alguns vídeos no YouTube, que você, compre esse livro, a gente, de fato, a gente não consegue te ajudar. De fato, a gente não consegue. E, e ponto, e acabou. Vocês não conseguem, não é ela que não está qualificada, você que não consegue ajudar ela. Entendeu? Legal. Esse tipo de pergunta, é que fala pra você, se você vai continuar no processo comercial, ou não. Porque, de repente, você já barra a pessoa lá no início. E, daí, ela não ocupa, sei lá, horas no teu tempo, de fazer, de depois fazer foto, que a pessoa tá cara, você tenta convencer ela, ela não vai comprar, esquece. Então, com isso, você barra o curioso no início do processo, com algumas poucas mensagens de WhatsApp. Aí, se a pessoa responde certa, você fala, legal, vamos marcar uma hora pra gente conversar no telefone? Você pode, pode ser agora, ou você prefere as duas da tarde? Pergunta fechada. Pra você, dá duas opções pra ela. Porque daí, você chama do WhatsApp pra uma ligação, uma ligação curta, e da ligação, você vem pro, pro agendamento, pro comparecimento. Com isso, você vai ter mais gente comparecendo, porque você tá engajando mais a pessoa. O cliente não vai se sentir excluído? Boa pergunta. Por isso que você não vai falar, você não serve pra gente. Você nunca vai falar isso. Você vai falar, eu não sigo pra você. As pessoas que eu ajudo, eu não consigo te ajudar. As pessoas são diferentes, eu não consigo te ajudar. E ponto, e acabou. Então você vai falar, eu não vou vender pra você, porque eu vou pegar o seu dinheiro, eu não vou conseguir te ajudar. A pessoa vai te agradecer, na verdade. Porque ela fala, pô, não quiseram empurrar um negócio que eu não ia precisar. Pô, que bacana essa empresa. Ok? Maravilha? Entendeu isso? Obrigada, viu? Ok. Esclareceu? Abriu? Muito. Demais. Aprendi muito, em pouco tempo. Legal. Muito bom. pra todo mundo aqui. Alguém aprendeu alguma coisa aqui? Alguém aprendeu alguma coisa aqui? Fala pra mim. Além da Caroline, alguém aprendeu alguma coisa aqui? Fala aí, eu aqui, se você aprendeu alguma coisa. Você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Tá. Eu acabei de ver o vídeo do rapaz, né, que você falou que ele tinha algum bloqueio. O rapaz que queria montar uma academia, sabe? eu não sei, no evento que você tava e tudo. Essa questão mental também é muito importante, né? Acho que na hora da venda, porque você tem que entender que você merece aquilo, né? É, é verdade. Você tem que ter que você merece aquilo, mas, eu acho que é até um ponto anterior que é, você tem que entender que venda não é, é, você não tá enganando a pessoa. Porque o que acontece? A gente já foi tão enganado com vendedores que quando a gente vai vender, a gente fala, nossa, eu tô me sentindo enganando essa pessoa. Cara, mas você tá entregando uma baita coisa legal. Então, por que que você não vai ajudar aquela pessoa? Então, o bloqueio é anterior ainda, tá? É o bloqueio do preconceito com vendas, é o bloqueio eu tenho vergonha, tenho medo, não sei vender. Então, eu vou te explicar uma coisa importante aqui. Se você acha não sei vender, tenho vergonha de vender, não gosto de vender, você não precisa gostar, você não precisa saber, você não precisa perder a vergonha, você só precisa seguir um processo. Acabou. É isso, é um processo. Quase eu não sei vender, segue o processo. Eu não gosto de vender, você não tem que gostar. Você pode continuar não gostando, mas segue o processo, acabou. Mesmo sem gostar. Por quê? Funciona. E depois que começa a funcionar, e você começa a ter uma vida melhor, você começa a ter, você começa a tirar um valor maior de tua labore, você começa a poder viajar, você começa a colocar um carro melhor na sua garagem, você começa a dar uma vida melhor pra sua família. É engraçado como é que você passa a gostar de vender, é incrível, é um fenômeno, assim, a pessoa não gostava, ela passa a ganhar dinheiro, ela fala, cara, não é que não é legal esse negócio? É processo. Vendas não é dom, vendas não é criatividade, venda é um processo, o que eu ensinei aqui é um processo, o que eu vou ensinar nesse treinamento é um processo, acabou, você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, acabou, você não vai vender pra todo mundo, lógico, tem uma taxa de conversão ali, só que a taxa de conversão é isso, tá? Então, a parte mental, tem muito vídeo meu no YouTube sobre mentalidade, eu falo muito sobre isso, tem um vídeo que eu até tirei do ar, porque a galera tava me confundindo com coach, não tem nada contra coach, mas eu não sou coach, eu sou empresário, eu até fiz formação em coach, fiz formação em coach, PML, um monte de coisa, só que eu não atuo com isso, eu uso isso pra mim, pra eu melhorar a mim mesmo, então eu até tirei o vídeo, mas tem um monte de gente que tem esse vídeo lá, que é o Como Ter Uma Mente Inabalável, que tinha lá 5 milhões de visualizações lá, eu tirei, mas busca lá, tá? Tem muita coisa de mentalidade minha no YouTube, muita coisa, então busca lá, tá bom? Ah, e pra quem quer saber mais sobre o treinamento, dos dois dias comigo, ensinando scripts, ensinando como é que você faz uma venda acontecer, dois dias online comigo, sábado e domingo, vai no link da bio, tá? Vai lá no link da bio, clica e compra. Quanto que é esse treinamento? Ele custa naturalmente 500 reais, tá? 500 reais. A gente está fazendo por 97 reais. Então, é, cara, a gente, em média, a gente faz uma turma por mês, só que de temas diferentes, tá? Então, esse treinamento teve ano passado, vai ter esse ano e agora o próximo ano que vem. Então, o ponto, o ponto é, você, você custa 97 reais dois dias comigo, 97 reais. Gente, 97 reais, pelo amor de Deus, não vai perder esse negócio. O próximo vai ser só no ano que vem. Ok, a gente, geralmente a gente coloca uns mil a dois mil empresários no treinamento, então são turmas bem grandes. É isso. Maravilha! Muito obrigada. É isso. Continua assim. Muito bom. Obrigado, muito bom. Você anotou as coisas que eu falei? Anotei, eu anotei aqui, mas vai ficar salva lá? Ou não? Eu vou deixar, vou deixar salva, vou deixar salva. Deixa. Vou deixar salva, vou deixar salva. Tá bom, maravilha? Então é isso. Obrigado, Caroline. Obrigada. Então vamos lá, pessoal. Alguém aprendeu alguma coisa aqui? Alguém aprendeu alguma coisa aqui? Deixa eu tirar a Caroline aqui. Como é que eu tiro? Remove é, eu tiro você da live ou eu só tiro você aqui do... Será que eu tenho que sair? É, você que tem que clicar no xzinho aí. Não sei se eu consigo remover ou não, não sei se eu consigo... Se eu remover, eu removo você da live. Tá, beleza. Ok. Eu tenho que, cara, eu tenho que reaprender a mexer no Instagram aqui. Alguém aprendeu alguma coisa aqui? Sim? Aprendeu? Sim? Ok. Legal, maravilha. Maravilha. Legal. Eu vou fazer mais lives dessas aqui. Eu gosto muito de fazer live, a questão é o tempo, cara. O tempo é... O tempo, o tempo. Tudo bem? Maravilha? Maravilha, pessoal. Então eu vou sair. Qualquer dia eu volto aí numa outra live pra gente falar mais sobre negócios. Ok? É isso. Meus amigos, obrigado pela presença e tchau, tchau, tchau. A maior parte das empresas que têm dificuldades em vender têm uma coisa em comum. Elas não têm um bom funil de vendas. O que significa isso? Um processo de vendas estruturado. Se você tem uma empresa e ela também está com dificuldade em vender, faz o seguinte, clica num botão em algum lugar aqui dessa tela pra você saber mais sobre o workshop de funis de vendas que eu vou dar durante dois dias pra ensinar você a criar o funil de vendas da sua empresa. A gente já ajudou dezenas de milhares de empresas nos últimos dez anos a aumentarem suas vendas a partir de processos de vendas estruturados, a partir de funis de vendas. e agora você vai ter a oportunidade de durante dois dias aprender comigo como que você consegue aumentar as vendas da sua empresa criando um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Clica no botão em algum lugar dessa tela aqui ou aqui desse vídeo que você vai saber mais sobre como aumentar as suas vendas estruturando junto comigo o seu funil de vendas. Vai lá, clica lá. Vai lá, clica lá.